Fala meus amores, tudo bem qual eu vou fazer? O vídeo de hoje é jogando futebol, vocês devem estar falando, mas com quem você está primeiro? Eu estou aqui com a bola para jogar comigo, vai ser a chuta dor, e o Breno vai ser assim tipo, os dois dentinhos, três, três, três. Então já deixe seu bolha, like, se inscreve no canal, compartilhe, e ele também tem um canal aqui né? Sim! Gente ó, vou deixar cair minha cabeça, não é assim, não sei. Não, tem que ter um graveto aqui ó, para segurar a roupa, aí na hora que você vai fazer assim... Eu sei assim ó, a gente... A gente... Sobe... E você vai ficar, vai. Então, bora para o vídeo, produção, bora para o vídeo ó. Vamos de... Ai minha boca... Não! Não, não, não quero pegar. Gente, estou muito feliz. Tá vendo que não é normal, é bacana. Gente, isso daí, esse futebol, não é normal. É natura. Cama. Cama. Eu sou pior do que você pode imaginar. Tô. Então, vamo lá. Iupi. Vamo lá. E vou... O gol dele, é... É só giral. Gente, como não tem perigo para cair, porque ó... ó e tem perigo sim o que eu faço? nada só vamos jogar não, você não caiu não, por que tá aqui? tá bom, por que vai estar animadinho por que eu não vou, eu sou bom porque eu não quero por que eu não beijo e não? não, também não gente, a gente só vai jogar, vai Alicinha tá bom é que eu tô com medo que eu caio e me mato tá bom, não faz mão tá bom tomou gol tomou gol tomou gol não é que eu peço, acabou com a cabeça peguei vai, tá gol não, eu peço na barra gol O que é que é que é que é que é que é? O que é que é que é que é que é que é? O que é 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 Oh! 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 Agora o vizinho. Breno me espera! O vizinho está aqui! O vizinho fala Gente A gente parou de jogar Sabe por quê? Porque o vizinho tava Na parede Mas gente, vocês sabem né Como o vizinho é Mas então é gente E até o próximo vídeo Tchau, tchau Yuppie